Oi? Gente, levem o exercício a sério, porque é o exercício, é a revisão do teste de vocês, tá? O teste já está pronto, já está lá na plataforma da escola, a matéria eu já passei para vocês, levem a sério, porque é o jeito que a gente tem, quando eu for corrigir, essas dúvidas serem surgindo, entendeu? Professor, eu fiz, eu te falei. Ok, 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 né, Breno falou, ok, parabéns, gente. Ó, tomasse tudo no relógio, hein, vamos lá. Ô, ô, Richard, você copiou de novo, já que o seu irmão rasgou? Não, o meu cachorro comeu. Ah, é? Esquecida, desculpa as farrapadas, foi o cachorro que comeu. Ah, tá, desculpa. Confundi o gênero do cachorro. Eu estou desculpa. Desculpa. Perfeito. Vai voltar o quê? Olha, o que acontece? Só vai voltar essas coisas... Opa! Muito obrigada, Davi. Deixa, Gabi, deixa eu fazer aqui uma pontinha. Só vai voltar a ter prova na escola mesmo, eu acho, quando todo mundo puder fazer, né, eu acho. Eu acho, mas também não sei, porque as coisas vão mudando assim, né, não sei. Por que que acontece? Cada vez mais, as pessoas estão retornando para as pós-escolas, né? Pode ser, né? A gente tem que estar preparado cada vez mais para poder retornar para o normal, né? A gente tem que estar preparado para poder retornar para o normal. A gente tem que estar preparado para poder retornar para o normal. Já tem... Já tem... Já tem... Pessoa... Oi? Pode beber água. Bebe água? Pode, claro, pô. Obrigada. Gabi, você está fazendo conta. Hã? Deve ser os copos. Quase o que eu pisei. Quase. Meu, Gabi, eu estou tentando salvar aqui o vermelho. O que é que eu não fiz em casa? É porque esse que o cachorro comeu. Ah, a sua cachorra comeu. Coitada da bichinha. O que eu apondo? Vamos. O que é que eu vou? O que é que eu penso? O que é que eu penso? O que é que eu penso? E aí E aí E aí O que é isso que eu tô falando aí, que absurdo? O que é isso que eu tô falando? 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 Bom, vamos lá. O que é isso que eu tô falando? 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 O que eu tô falando? O que é isso 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 que eu tô falando? O H tem som de vogal? Então, nós usamos o in, an hour, porém, na palavra hot, que significa quente, hot, hot, o H tem som de R, som de consoante, então, nós usamos o A, a hot, ok? Ok? Atenção aos casos do H. A primeira letra, a letra A, nós temos a palavra woman, woman, vamos dizer a woman ou a an woman? A woman. A woman. Ok, letra B, nós temos dois espaços, wife e woman. A wife. A wife. A wife. A woman. Is a woman. Uma esposa é uma mulher. Próximo exemplo. Letra C, espaço, writer, write book, a, a writer, um escritor, um escritor escreve livros. Letra D, he is a or an dentist. He is a dentist. Letra E. We live near. A lei. A lei. A lei, que nós moramos perto de um lago. Letra C, meet, eneg, 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 eneg. Letra D. Letra D. There is. There is. An umbrella. An umbrella. A umbrella. A ou existe uma sombrinha só ao lado da porta. And here. Ao lado da porta. Próxima porta. Ok, letra H. Letra H. She is an English girl. She is an English girl that I want. An English girl. 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 She's helping me. Quer pintar mais? Não? Aqui, Gabi. Quer ver? Pega aí. Ó. Não? Quer contornar? Contornar? Quer ver? Só um minutinho, pessoal. Olha esse aqui. Das crianças na floresta. Gostou? Quer pintar esse? Quer contornar só? Pode contornar tudo o que quiser. Quer? Só contornar? Ok. Letra J. A parrot is a bird. Let me see. Ah! A or N? A or N parrot? A parrot. A parrot. A parrot, gente. A parrot. Um papagaio is a... Eu já até falei. He's a bird. He's a bird. Um papagaio é um pássaro. Ok. Letra J. Augusto foi um imperador romano. Ok. Número 2. Write about the simple past. Escreva sobre o passado simples. Gente. O passado simples, qual é a definição? Ele fala... Descreve hábito ou rotina. Descreve a rotina. Fala ou descreve. Ok. Número 3. Número 3. Vamos começar a usar o simple present. Número 3. Vamos lá. Bom. Na... O que foi? Vamos lá. Na terceira questão, está assim. Complete the sentences with the simple present. Complete as frases com as sentenças, né? Com o presente simples. Gente. Essas frases do número 3. Essas frases do número 3 estão todas na afirmativa. Então, nós temos que ter muita atenção em relação ao sujeito. A gente sabe que nas frases afirmativas, a gente tem que olhar se quando o sujeito é ri, xi ou itxi. Quando o sujeito for dessas três pessoas, a regra geral diz que temos que colocar s no verbo. Ok? Lembrando que no meio do caminho pode aparecer um verbinho com y, essas coisas todas. Porém, quando o sujeito não for nem ri, nem xi, nem ri, nem itxi, quando for ai, i, u, ui ou dei, o verbo fica na forma natural. Não acontece nada com ele. Então, vamos lá. Quem é o sujeito da letra A? O i. O i. Ok. O i. Então, o que vai acontecer com esse verbo? O verbo é have. Forma natural. Better be. Quem é o sujeito da letra B? They. They. O verbo é like. O que vai acontecer com esse verbo? Like. Nada. Não é ri, nem ri, nem xi, nem it. Na letra C. Quem é o sujeito? Ela. That girl. Não, é ela. Aquela menina é ela. Então, é xi. O verbo é speak. O que vai acontecer com esse verbo? Lasanhão é speak. Excellent. Let her be. Quem é o sujeito? I. The plane. The plane é o avião. O avião é ele. Mas é ele de it, não é? Então, o verbo é have. O que vai acontecer com esse verbo? É it. Vai continuar na forma natural. Ah, não. Vai botar o S. Bota o S. É it. The plane. Ok? Letra E. Letra E. The children. Atenção. The children. Place. Quem é o sujeito aí? The children. The children. As crianças. São elas. Então, é they. Então, como é que vai ficar o verbo? Place. Ó. Play. Forma natural? Natural. Natural. The children play. Vera F. O verbo é, o sujeito é join. O verbo é play. E aí? Play. Play. Porque é bem. Aí sim. Ok. Number four. No número quatro. Vocês precisam rechever a frase na forma interrogativa. Gente. Quando nós vamos usar a interrogativa no presente simples, quem ajuda a gente na interrogativa do presente simples? Do e does. Do e does. Does a gente vai usar quando quem for o sujeito, aquelas três pessoas. He, she e itch. E o do vai ajudar a gente quando quem for o sujeito. Ai, iu, i e dei. A letra A, na letra A, nós temos a seguinte frase. He kisses his mother every morning. Quem é o sujeito da letra A? He. Quem vai ajudar a gente a montar essa pergunta? Do ou does? Does. Ótimo. Começamos. Does, he. Eu já usei o does lá na frente. Agora, esse é o que vai continuar. Não, é dos riques. Não usei o auxiliar. Então, dois riques. Dois riques. Ok. Agora, repito o resto da frase. His mother every morning. Perfeito. Parabéns. Ok. Let her be. A letra B é. We live near here. Quem é o sujeito a isso? With. Quem vai ajudar? Do ou does? Do. Começando. Do. With. O corpo já está na forma natural mesmo. Do we live? Near here. Near here. Nós moramos perto daqui. No número 4. Ok, gente? No número 5, nós temos que reescrever as frases na negativa. Quem ajuda a gente nas negativas? Doesn't e don't. Vamos usá-los da mesma forma que do e does. Doesn't para he, she, it. E don't para I, you, you, we, and you. Na letra A, quem é o sujeito, gente? She. She. Sendo que, no caso das negativas, o sujeito fica na primeira posição. Então, agora do lado dele que vem o auxiliar. Quem vai ajudar aqui, então? She doesn't. Já que eu usei o auxiliar, como vai ficar esse verbo? Na forma natural, então vai ser she doesn't brush her hair. She doesn't brush her hair. Só um minutinho, Gabi. She doesn't brush her hair. Before going to sleep. Ela não tem feia o cabelo antes de ir para a cama. Going to sleep. Ok. Let her be. Na letra B, nós temos. We often go out. Quem é o sujeito aí? We. Não pega não. Não pega não, gatinha. Poxa, deixa ele pegar. Ele que jogou. Muito gentil você. Isso. Boa. A gente tem que ter sido educado, mas eles também estão lá brincando. Não era na explicação. Quem vai ajudar? Don't or doesn't aqui? Don't. Ótimo. E don't, o verbo já está na forma natural mesmo, né? Nossa, eu repeti o resto da frase. Isso. Gente, esse often não vai aparecer. Vou avisar vocês por quê? Porque often significa frequentemente. Se eu falo que eu não vou sair, isso frequentemente não cabe mais na frase. Eu não vou sair. Eu não vou sair. Não vou sair. Não tem sentido. Não vou sair. Então, esse often a gente elimina. Ok? Pessoal, revisão, check, corrigida? Não. Não? Eu errei a última. Então, corrija aí. Eu tirei o projeto de problema que eu ajudo. Do often, né? Quando aparecer, olha, quando aparecer palavras como Always, often, sometimes, never. Na hora de jogar para a negativa, corta elas. Tá bom? Pessoal, review, check. O teste de vocês is going to be on August 13th. Tendo dia 30 de agosto. Oi? Filipe. Oi? Oi? Tá bem. Ok. Posso fechar essa folha? Na revisão? Pode. Olha só, gente. Só um minutinho. Esse teste de vocês vai ser no dia 30 de agosto, tá? A matéria do teste é essa aqui. Eu já havia colocado semana passada. A única coisa que nós não fizemos exercício foi sobre o vocabulário, sobre profissões. Eu botei umas questões sobre profissões também, tá? Então, dê uma estudadinha sobre o vocabulário de profissões também. Tá bom, pessoal? Tá bom. Alguma dúvida, gente, ainda em relação a esse conteúdo? Não. Posso fechar? Pessoal da sala? Posso fechar? Ok. Vou fechar e não vou salvar, hein? Posso? Foi. Agora, gente, peguem os livros de vocês. Vamos continuar o nosso caminho lá no livro. Vamos lá. Tá visto? Quer fazer uma dada um pouco? Uma dada um pouco. Tem umas coisas, umas figuras bem legais aqui. Quer ver? Isso. Ó. Quer escolher, você? Quer ver? Não, eu vou só falar aí. Não? Mas você quer ver o que tem aqui? Vê de bobeira. Vê aqui se tem uma coisa que você gosta. Pode ver. Vê, escolhe. Se quiser, você faz. Sim, sim. Sim. Se quiser, você quer ver o que tem aqui. O que tem aqui? O que tem aqui? O que tem aqui? O que tem aqui? Meu Deus, eu sou muito melhor. Oi? O tamanho da minha merdeza tão grande que eu tava procurando o livro de inglês aqui igual uma retardada. Uma hora que eu fui ver o livro tava lá no chão. Ah, meu pai, mãe. A gente, às vezes, acontece os negócios, né? A gente fica pensando, caramba. Eu trouxe o dia, me desesperou. O meu exito, amor, eu tenho seu livro na escola, que eu não sei o que, o livro não tá aqui. Eu tô com várias pessoas. Oi? Eu sou o nível da minha lerdeza. O que? O que? O que? Trabalhar, trabalhar. Vamos lá, gente. Passe o livro do inglês. Vamos continuar. Vamos continuar. Vamos continuar de onde nós paramos. Ok, aula. Na última aula, nós paramos aqui. E a página 101. No dia 11 de agosto, nós paramos aqui. Na página 101. Então, vamos continuar. A página 101. 101. Paramos aqui. Ok? Então, vamos continuar de aqui. O livro da vida? É legal? 101. O dia dos mortos no México. Ah, sim. Não, porque o dia dos mortos no México é um evento, né? Eles comemoram o mesmo. Ok. Gente, eu vou ler um texto pra vocês, tá? Ó. É... Olha só. Number five, gente. Tem que ter muita atenção agora, ó. Listen to two friends talking about movies. And write B for boy or D for girl. Ouça dois amigos conversando sobre filmes. E escreva B para o menino e G para a menina. Gente, atenção que tem perguntas aqui sobre o texto que eu vou ler, tá? Vamos lá. Atenção ao texto, gente. Posso começar? Só eu disse esse texto. Vamos lá. Atenção, hein? É... Olha só. Atenção, hein? Os personagens da história são André e Kelly. Tá bom? Ó. O André fala assim, ó. Não, eu não vou falar. Eu vou ler direto, ó. What's your favorite movie, Kelly? My favorite movie is The Book of Life. Why do you like this movie? I like it because it's very exciting. And it's an animation. I love animation movies. And you, André? What's your favorite movie? My favorite movie is Alexandra and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day. Why? I like it because it's very funny movie. And I like comedy very much. Gente, vamos tentar fazer. Olha a pergunta da letra A. What are their favorite movies? Gente, bota B pro menino e G pra menina. Quem... Qual dos dois que prefere The Book of Life? Boy or girl? G. Girl. Então, vai lá e vai. G. Agora, e quem prefere Alexandra and the Terrible, Horrible? Boy. P. 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 Ih, tem um monte. Ó, favorite movie, o nome do filme favorito, movie genre, o gênero deste filme que vocês vão escolher, e I like it because, eu gosto, porque, ok? Professora. Então, pode colocar filme tipo... Professora. Aquele filme que também é anime, sabe? Pode, pode, ué. Peguei um filme, né? Um filme só. Professora. Não, não, um filme só, filme, ok? Professora. Oi, oi. Rota um pouquinho, porque eu peguei o livro e roda. O que vai fazer, em dois minutinhos? Já tô marcando o tempo, vamos lá. Professora. Peraí, o I like it because, tem que ser em inglês ou em português? Alguém querendo falar comigo, fala. Bota na número 5, por favor. Rapidinho. Ah, na 5, volta. Fala, amor. É no I like it because, tem que colocar em inglês ou em português? Ah, em inglês, em inglês. Fala. Ok. É qual? Bota aí. Já votou? Oi? Claro. Deixa eu diminuir aqui pra quem não conseguiu fazer a 5 e a 6. Ah lá. Pra aparecer tudo. Tudo bem. Aí bota em português, porque você vai filmar, só se for cinema nacional, né? Tipo... Um... Um... Ah, você gosta dele por quê? É funny, é sede, é divertido, é triste? É terror. Série? É professora, terminei. Não, é filme, não é série, não. Ah, você gosta dele por quê? É... Só no começo, faz o baixinho. Professora... Não está dizendo nada. Ajuda ela, Davi. Ah, sei lá, nem entendi o que você falou, nem entendi, bom pessoal, professora já terminei já, posso falar? Pode, 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 fala o seu aí. Meu filme favorito é Given, é um filme de anime que eu gosto muito, o filme de anime é de romance, romance, I like it because the movie is very beautiful. É engraçado, ok, gente, já fizeram? Já fizeram? Estou esperando. Estou esperando. Estou esperando. O terceiro, eu gosto, eu gosto dele, por quê? Você pode botar, porque é divertido, é funny. Mas tem, olha só, o Richard, tem exemplos para você, aqui, olha, Richard, nessa página aqui. Gente, quem, quem não está com dificuldade para achar, responder a última, eu gosto, porque tem essas carinhas aqui, olha. A 100. A 100. A 100. Quer ser verde? Quer ser verde? Aqui, olha. Escolha a cor que você quer copiar. Escolha a cor que você quer fazer as lequeiras. Escolha a cor. Pode fazer colorido. Quer fazer colorido? Não? É... E isso. Ah, aqui, linda. Bom, olha só. Vamos passar para a próxima página. Página 102. Vamos lá. Ok. Ok. Oi. Não é? Pode Bom, olha só Página 102 Vamos lá, gente Olha só Voltou o silêncio Por favor Página 102 Na página 102 Nós temos aí Nada mais, nada menos Do que Mais uma explicação Do presente simples Então não havia como Ele não aparecia no teste de vocês Mais uma vez Vamos observar aí Todo mundo com lápis na mão e orelhas Atentas ao que vai ser dito Vocês já sabem A gente vai completar isso aqui de letra Olha só Simple present Coloquem a data de hoje, gente Nesta página, por favor Vamos lá Vou separar vocês Poxa Não param de falar Ai, que linda, Gabi Gabi, que linda a letra Que linda Gostei Parabéns, Gabi Bate aqui Parabéns Olha só Gostei Olha só, gente Eu vou A gente vai lendo aqui O texto Sobre O presente simples Na terceira pessoa Que vocês estão caretas de saber Coloquem a data de hoje Por favor Nesta página Vamos lá Number one, gente Read the following excerpts Of the synopses E read On page 99 Then Check the correct answers Leia Os resumos A seguir Das sinopses Que você leu Na página 99 Os pedacinhos Então Espera a amiga voltar Então Marque as respostas Corretas Sai Então Marque as respostas Corretas Primeiro resuminho Tá Foi do filme Coco Is a movie About Twelve Years Boy Who Wants To Be A Famous Music Primeiro Segundo resuminho In A monster calls A boy dreams about A gigante tree That decides To tell stories To him Terceiro resuminho In Beauty and the Beast Bella Decides To surrender Her life To a stranger To a stranger Being In exchange For the Kind Be Be In exchange For the Freedom Of Her father Ok Gente Gente Letra A Letra A A Gente As palavras Que estão Em destaque São o que? Verbos Ou adjetivos Verbs São verbos Gente Verbos Ok Ok Letra B Letra B Gente O S O S In these words Indicates O S Nessas palavras Indica o que? They are In the plural form É que elas estão no plural Ou They refer to the Third person Singular Hishiii Eles recebem as terceiras pessoas Do singular Hishiii Primeira ou segunda Pissão? Segunda Gente A gente está careca De saber disso Que nas terceiras pessoas Do singular Hishiii No simple present Os verbos recebem S Acabamos de fazer isso Na revisão Ok? Número Two The sentences below Are about The moving up Complete then By using the correct verb form As traves abaixo São sobre o filme up Complete-as Usando a forma correta Do verbo Letra A No filme up When call Is a little boy He O verbo é mix Como é que vai ficar Esse verbo, gente? He o que? É simple present, hein? It's mix Agora Vocês vão completar Essas traves Até a letra S Tudo terceira pessoa Atenção aos sujeitos Ok? Cinco minutinhos De alegria Podem fazer Bora Cinco minutinhos de felicidade Vou fazer a chamada, hein? Oi? Vamos fazer essa página aí Agora Aqui? Aqui? O microfone dele está Quebrado E que é pra você Botar presença pra ele Tiago? Tiago? Ah, tá Eu vou fazer a chamada Agora se me lembra Quando chegar no nome dele Tá Valeu Eu não sei pra que Tanta conversa fiada Tem ninguém à toa Aqui Não é pra ninguém ficar à toa Tem um monte de coisa Pra ser feita Vambora Bora terminar o exercício Vou fazer a chamada Cadê? Cadê? Porrinha, faz seu dever Faz O seu cachorro não está aqui Pra atrapalhar você hoje, não Pode nem botar a culpa no bichinho Ah, é Desculpa Pega eu falar Seu animalzinho não está nem aqui Pra poder você botar a culpa nele Padre jovem Como tem um certo Dei Há Es . 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?